Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de palo do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé E aê galera! Salve, salve família, tudo bem? É meus amigos, aqui vamos baixar um pouquinho pra mostrar a cara do menino Estamos aqui hoje com o nosso irmão Fábio Brasa Primeira vez premiando a BDA com a quantia de mil reais E também pela primeira vez esse cara que veio de muito longe E não é de hoje que foi campeão, parabéns Apresentação minha e do Alvo hoje, quebramos tudo Mas aí, fala pra nós irmão Hoje você, estando do lado desse ícone aqui, tá ligado mano? Você ganhou uma batalha especial dessa Primeira vez na BDA que você é campeão Quantas vezes você veio aqui pra chegar e perder, pra hoje se consagrar, se gloriar? Mano, eu colo aqui desde a metade de 2018 mano Quando eu perdi pro CH, lembra? Mano, esse dia aí foi 13, tá ligado? Aí eu falei, não mano, eu posso, tá ligado? Mas só que como mano, eu não trabalhava muito a questão da minha fé, tá ligado? Eu só queria rimar por rimar Hoje eu falei, mano, hoje eu quero ganhar, hoje eu tô calmo, tá ligado? Hoje é um dia bom, frio, tudo bem, graças a Deus, mano E graças a Deus também eu pude concretizar o sonho, tá ligado? Também estando do lado do Fabio Braz, o Coel assistindo o nós, tá ligado? Uma satisfação do caralho, mano, de verdade mesmo, mano Vocês são foda, de verdade mesmo Você é louco, fala tu, Braz, o que você achou, mano? Mano, nível altíssimo, vários MC muito bons E eu tinha visto até o post do Zulusão falando aí Segue aí esse maluco, esse cara E a emoção dele aqui não tem preço, tá ligado? Viu, mano? Chorou, mano, Zulusão é sentimento puro Hoje eu vou emocionar mesmo, porque esse rap proporciona isso, tá ligado? E um inspirando muito, né? É, essa caminhada mesmo, né? Foda, irmão, e o bolo de pote? Tá tendo, tá tendo Aí, mano, compre o bolo de pote Como hoje eu ganhei, vai ter bolo de graça Aêêêê, bolo de pote Choro, cara Név schleợ Então vamos aproveitar esse momento, mano É, eu sabe na Batalha dos Loucos, parça Zona Leste, caralho Zona Leste, bota, Batalha dos Loucos, RIPM UP a Flora Mas aí, rapidão, faça um improviso com o Brazz Um baguldinho pequeno mesmo, de corpo e alma Só pra deixar registrado, porque não teve freestyle do campeão, mano Capela mesmo? Capela Sabe que aqui eu não sou vagabundo Fazendo freestyle com o Fabio, o mais lírico do mundo Esso Que tem uma métrica avançada Ele faz flipada Quando ele pega a caneta e o papel não tem piada O mano é foda, já ganhou vários Santa Cruz Cê sabe, pra ganhar pede ajuda Pra Jesus se vende, mesmo aposentado Ele ainda me dá um couro Sabe que a rima dele agora vale ouro Ei, cê tá ligado, parceiro, eu chego no rap Assino várias letras foda, hoje eu assinei seu cheque Tá ligado, o Yogi O cara rima demais, tem muito QI Aí, puro talento Aí, rima 100%, se eu tivesse mais mil Fazia outro investimento Mais um respeito, mano, os brigadão Braza Família, pra quem não assistiu Assista agora o lançamento do Fábio Braza Como que é o nome? Meias palavras Certo, mano O bagulho, véi, é poucas ideias E pra um bom entendedor, meia palavra basta, mano Que sonzeira, mano É um hino do rap nacional, certo, mano Tamo junto, e aí, Alva? Bolo de pote Eu sou o Eddie Rock e o Maré Renan e K E vários que tão nesse cor Correndo, fugindo da voz Sem contar com a só Aprendi isso aqui, só vem no sabor Pode falar, não me empol Avisão pros meus inimigos Se liga na FI Rap é compromisso Hip Hop é fó